E aí Lara, pessoal do estúdio, tudo certo? É o Sabores Pelo Mundo a partir de agora, chegando, ó, dá pra ouvir? É o Papai Noel chegando, gente, tá chegando o Natal e a gente vai trazer receitas natalinas até a gente chegar lá, vai dar uns dois ou três programas, mas a gente vai trazer o que a gente puder de mais prático pra sua casa. E hoje a gente vai trabalhar com uma receita que identifica muito nós aqui da IDERI, eu, a Deise, a partir de hoje, fazendo parte da próxima Denações, olha o que eu ganhei, o que nós ganhamos. Ela vai fazer comigo o estúdio, vamos fazer as receitas, sempre que a gente puder vai receber um convidado, se a gente não puder a receita sai igual, o convidado vai mandar e a gente vai preparar aquilo que a gente sabe fazer melhor, fofocar da vida, da gente, é claro, e cozinhar, né? Certamente, né? Um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos de salpicão. Gente, salpicão não é na casa de todo mundo tem. Salpicão faz parte do Natal, faz parte da vida da gente e hoje nós vamos trazer uma receita super rápida, muito simples e que nasceu no pós-natal ou no dia de Natal com aquilo que sobrava ou com algumas coisas da ceia, como o frango, como os legumes e isso, então, virava uma salada, uma mistura, porque o salpicão vem de salpicar, né? De salpicar, que é juntar os ingredientes. E ele nasceu no século XIV e na França, dessa mistura, de juntar o que sobrava ou que, enfim. E a gente vai trabalhar hoje, então, com o frango, mas o salpicão pode ser feito do peru, do chester, enfim, a ave. Qualquer ave que esteja disponível na ceia de Natal. Então, nós estamos usando aqui o frango, o peito de frango, mas a gente pode usar, então, qualquer ave que tiver na sua casa. Nós vamos usar três pimentões, que é o pimentão amarelo, também tem o pimentão verde e o vermelho. Desde tem uma história aí de prosperidade, né? E essas coisas de usar as cores e usar ervas e detalhes. Nessa época de final de ano, todo mundo acaba se apegando às suas crenças e ao que se acredita, né? Sim. A gente tem na cor verde sempre a esperança, né? A esperança que é renovada a cada final de ano. Eu coloco o vermelho, que é amor. Amor, amor. E o amarelo é o... Tinteira. Gostamos também? Gente, nesse nosso, então, pimentão três cores, frango, pimentão três cores. Cebola roxa. Pra dar uma crocância, né? Então, a cebola roxa, ela é muito mais leve do que a cebola branca. Ela não é tão forte, enfim, ela não precisa passar por um banho de calor, banho de gelo, choque, susto, nada. Tá tudo bem, é só colocá-la na receita e ela vai dar certo. O queridinho do Natal, que é a passas de uva, no nosso vai. No nosso vai. No nosso vai. No nosso vai. Esse negócio do ah, meu Deus, não. No nosso vai. E eu tô com um ingrediente aqui que é uma incógnita, né? Alguns colocam. Alguns colocam, outros não colocam. Que é a maçã. Gente, a gente gosta de dar um toquezinho de alho no nosso e a gente usa o alho frito. Uma crocânciazinha, um sabor muito delicado e é muito sutil. Coloca-se quer, não quer, não coloca. Aliás, o salpicão, em geral, tem isso, né? Você coloca o que você quiser. O nosso, que a gente tá fazendo hoje, vai isso. O de vocês não vai, não gosto, não quero. É complicado fazer um salpicão, na minha opinião, sem pimentão. Mas, a gente sempre diz que a alma do salpicão é uma carne, né? Uma proteína de animal. Normalmente se usa uma ave, né? Pelo histórico do salpicão. Alguma fruta, pra dar o dunsor, pra dar esse contraste. E os pimentões que dão esse toque mais característico do salpicão. Característico, colorido. O salpicão, ele é uma salada colorida, é uma salada bonita. Frango com maionese é frango com maionese. É pálido. É pálido. É pálido. E o nosso, então, é muito, multicolorido. Gente, um abraço pro Ivan, que eu sei que tá no estúdio, porque o primeiro abraço do Ivan pra explicar que, em Portugal, salpicão é um tipo de enchido. Embutido. É, lá é enchido. Enchido. Pra nós é embutido. Embutido. O enchido, em Portugal, esse que tem o nome de salpicão, ele é fumado. Ou seja, ele é, ele passa por um processo de defumação. É, pra nós aqui, ele vai chegar perto de um salame, né? Exato. É isso. Só que lá ele é feito, então, dessa, da carne diferenciada. Mas lá, o salpicão é isso. O que não quer dizer, não é uma salada. O que não quer dizer que a gente não faça, né? A gente faz. E é bem legal. E hoje, nós vamos colocar a maçã. Nós vamos colocar a maçã. O nosso é maçã. Gente, maçã é uma crocância e um doce. É incrível. É incrível. E a gente vai fazer, obviamente, com maçã. Gente, colocamos a maçã, que no nosso vai maçã. E agora, a Chef Daisy vai nos falar sobre os ingredientes. Vamos repassar os ingredientes e já vamos empratar. Nós fizemos um salpicão de carne de frango, desfiada, com cebola roxa, pimentão verde, vermelho e amarelo, com todos os seus significados, uva passa, maçã, temperamos com sal, alho frito, vinagre e fechamos com uma maionese industrializada, que é mais segura sanitariamente. Nós vamos, então, empratar em porções individuais para você fazer um charme aí na sua casa com os seus convidados. Olha que delicadinho. Olha só. Finalizar com batata palha, que é o complemento. E se tiver uma hortinha em casa, a manjerona tá linda nessa época do ano. Pode dar um acabamento. Feliz Natal. Gente, olha só que coisa linda. Pessoal do estúdio, a gente já tem que ir, mas a gente volta na próxima semana com mais um Sabores pelo Mundo, aqui da Ederi, em frente ao nosso cenário novo, que a partir de hoje a gente vai fazer o programa sempre aqui. Nos encontramos na próxima semana com mais um programa. Certo? Beijo pra todos. Ah, e beijo pro Eduardo, que eu acabei mandando pro Ivana, mandei pro Eduardo. Beijo, Eduardo. Tchau, tchau.